Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiere e você está aqui no meu canal, um alerta do tempo. Pois bem, muita bobagem tem sendo dita, vem sendo dita aliás, a respeito desse recorde de calor, essa onda de calor agora no mês de junho, que foi um recorde de calor para o mês extremo, 147 anos no Japão. Bom, sendo que tem algumas particularidades aí, tem dados, dados que explicam o porquê que ocorreu isso, e muitos insistem em não citar esses dados. Mas aqui não, aqui você vai entender o porquê que ocorreu isso e também com alguns dados históricos lá da JMA, inclusive, que é a Agência Meteorológica do Japão. Então vamos lá, vamos junto aqui, tá? Vocês podem verificar aí através das imagens, tá? Recordes de calor em junho, 147 anos no Japão, tá? Isso daí, que vocês estão vendo, é o que se espera em anos que ocorrem o Laninha no mundo, tá? E no Japão também, entre junho e agosto, tá? A fonte é a James Tech, tá? Que é a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia da Terra e Marítima, olha lá. Então, nos últimos dias, o Japão enfrentou essa forte onda de calor, tempo seco, tá? Esse sistema de alta pressão. A própria Agência Meteorológica do Japão declarou que a estação chuvosa no país encerrou mais cedo do que o normal, mais cedo desde seus registros de 1951. Então, o período mais chuvoso no Japão, geralmente, ele vai do começo de junho e termina em meados de julho. E dessa vez, foi de três semanas mais curtas do que a média do ano, durante apenas 21 dias. Lembrando que eu não gosto de utilizar muito esse termo, tá? Negócio de média, ah, tá lendo da América, fora da América, quem criou isso foi os seres humanos. Então, para um planeta que tem 4,7 bilhões de anos, você criar uma médiazinha, isso fica muito, assim, extremamente restrito, tá? Tem muita coisa ainda a ser descoberta. Mas o grande destaque fica por conta das altas temperaturas, por exemplo, na cidade de Issaque, a noroeste de Tóquio, com 40,2 graus, 125 de junho de 22, sendo a temperatura mais alta para o mês de junho na cidade e do nível nacional, desde que os seus registros começaram em 1875 a 147 anos. Eu vou demonstrar alguns dados para vocês daqui a pouco, de um artigo que fez a reconstrução das temperaturas, desde 1700 de lavar e fumaça até o presente, e vocês vão reparar uma coisa muito, muito marcante, que eu cito direto lá no meu outro canal, o Ciência e Ciência e Meio Ambiente, tá? Peço para vocês já se inscreverem. Isso quebrou o recorde anterior do dia mais quente para o mês de junho no Japão, que era de 39,8 graus Celsius, 24 de junho de 2011. Tóquio também mereceu atenção, recorde de maior temperatura máxima para o mês de junho, com 36,4 graus Celsius no dia 30, tá? Teve cinco dias seguidos com máximas acima de 35, né? Ou seja, muito calor para o mês, tá? Uma sequência de dias com muito calor para o mês de junho, desde 1875. Aí no último sábado, agora de dia 2, fez 35,2 na capital do Japão. Aí foi o oitavo dia seguido, com temperaturas acima dos 35, igualando assim o ano de 2015, entre 31 de julho e 7 de agosto de 2015, com os dias mais longos e quentes da história também desde 1875. Tóquio registrou um calor forte de 37 graus em 1º de julho, também a mais alta temperatura nesse período em 147 anos de história. Agora, eu acho engraçado que, aliás, isso não é engraçado, me vem na cabeça aqui agora, é sempre a mesma ladainha. Começou o verão no hemisfério norte, tá? E agora também começa o inverno no hemisfério sul. E vocês sabem disso, que em anos de laninha, dependendo de outras condições, você tem um inverno muito rigoroso, né? Por exemplo, baixa atividade solar, depende da oscilação decadal do Pacífico, fase quente ou fase fria, né? Passa 25 anos se aquecendo, de 25 a 30 anos se aquecendo e resfriando. Você tem a parte do laninha, né? Que pode gerar sistemas de alta pressão no verão no hemisfério norte, que combinado com essas ilhas de calor, né? A ilha urbana de calor, que é o caso, por exemplo, de Tóquio. Pelo amor de Deus, o que era Tóquio, por exemplo, em 1875, tá? E o que era Tóquio, o que é Tóquio, aliás, hoje, né? Na presente data, né? Expansão imobiliária, expansão da cidade, concreto, asfalto, vidro, e outros materiais, né? Que tendem a concentrar realmente, quando vem esses sistemas de alta pressão, independente da cidade estar ali ou não, quero que você entenda isso, mas que com a cidade ali, realmente isso fica o inferno para a população ali, que já gerou até falta de energia, racionamento, e etc. Então, pelos dados, próxima imagem aqui, da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, que é o NOA, o Centro-Sul e o Norte do Japão estão com um déficit entre 50 e 200 milímetros de chuva do início de abril a julho desse ano de 2022, conforme vocês podem ver aí. Então, o reservatório, por exemplo, de uma barragem, a barragem de Sameura, está com 34,9% de capacidade, menos da metade do nível normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Pelo amor de Deus, o fenômeno não é conhecido, sabe o que vai ocasionar, olha, vai ocasionar isso, o Laninha, verão, Japão, ou Hemisfério Norte, como vem ocorrendo em várias localidades, ah, porque é o recorte, porque é isso, pelo amor de Deus, segundo ano já de Laninha aí, vocês sabem disso, isso tem o conhecimento do que ele vai causar. Então, não me venha com essa. Então, lembrando que a redoma de calor, esse centro de alta pressão, essa cúpula de calor, essa área de alta pressão atmosférica fica parada por um longo período em uma grande parte do continente e permanece lá por dias ou semanas. Não funciona assim, como uma tampa de uma panela, tá certo? Então, essa cúpula de calor resulta em uma massa de ar estável, persistente, começa a se acumular dentro da tampa e desenvolve essa onda de calor, muitas vezes intensa, duradoura, pegando semanas, tá? Quebrando recordes, que foi o caso aí do... do Japão, tá? Aqui, é justamente explicando, aqui é do dia 6 ao dia 14, tá? Com justamente, é... esse evento de calor extremo, tá? Então, tá ali, very high. Então, esse sistema de alta pressão a leste do Japão sobre o Pacífico, que induziu esse fluxo de ar de sul a sudoeste, que trouxe esse ar quente da região tropical, alimentou as altas temperaturas, a alta pressão durante vários dias contribuiu para criar uma bolha de calor, prendendo o ar mais quente, ajudando as temperaturas a subirem dia após dia. Então, vai ter um alívio desse calor nos próximos dias, tá? Para as partes norte e leste do Japão, já que as temperaturas diurnas dessa parte que eles chamam de anômalas, tá? Provavelmente continuarão. Então, ele fala ali que provavelmente continuarão. Sendo que, o que que acontece? Aqui, é a previsão de temperaturas elevadas e acima da chamada média, quer dizer, no Japão. Agora, a previsão é da chegada de uma tempestade tropical no Japão. Essa tempestade que já foi dominada como Aere, tá? Então, essa tempestade aí, a fonte é a JMA, Agência Meteorológica do Japão, tá? Eu vou demonstrá-la aqui nesse exato momento. Aqui são os acumulados de chuva até o dia 9, tá? Tem, ou seja, puxa professor, estou vendo aí, tá? É acumulado de mais de 100 milímetros. É, tem isso mesmo, acumulados de mais de 100 milímetros. Porém, contudo, entretanto, eu já vou demonstrar a imagem, junho, na cidade de Tópio, não aquece desde 1996. Também conforme os dados da JMA, esse gráfico é fácil de ser montado porque tem os dados para cada ano ali de 96 a 2022, tá? Os dados são, isso é acessível a qualquer um, tá? Esses dados aí. Uma coisa curiosa também, verão junho, julho, agosto, tá? Lembrando que esses picos de temperatura, eles costumam ocorrer muito em julho e agosto, no verão. Aqui vocês podem ver uma carta, tá? É... A carta meteorológica. Então, em 16 de agosto de 2007, a alta do Pacífico Norte se estendeu para o oeste, trazendo condições muito quentes e ensolaradas para o leste e oeste do Japão. Temperatura recorde do Japão na época, 40,9, Ah, professor, então foi maior do que os 40,2. É, mas foi em outra localidade, tá? Vocês podem ver aqui que foi em Kumagaya, no distrito de Kanto, Koshin, e Tajime, no distrito de Tokai. Fala também dos ciclones tropicais aqui. Isso também ocorreu na década de 90, em 94, 96, tá? É... Agora não me falha a memória aqui, mas foi em 94, 96 que também ocorreu uma onda de calor muito forte em regiões lá do Japão. Continuando aqui, pegando agora os dados do Vento Sky, carregando aí, agora sim, certinho. Vamos lá. Aqui tá Tóquio, Tóquio, vamos pegar aqui, dia 3, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó. O que que vocês percebem aqui, tá? Tem o avanço, tem o avanço da tempestade tropical, tá? Que é o grande destaque, é o grande destaque, ó. Vou colocar aqui 3, 4, né? 3, 4. Então tem o avanço da tempestade tropical, ela vai avançar, ela vai avançando, tá? Então, a tendência é que já atinja o Japão causando chuvas intensas, tá? Chuvas intensas, então pode passar de 100 a 300 milímetros, talvez sendo denominado, rebaixado, perdão, pra categoria de depressão tropical, tá? Essa tempestade, tá? Então, do dia 3 até o dia 8, então vamos seguindo aqui, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 e dia 8, tá? Vocês podem notar aí o avanço, né? Justamente ela tá aqui, ó, tá vendo esse redemoinho aqui? Vou voltar com eles, ó, vou voltar com ele, dia 8, dia 7, dia 6, ó, dia 5, dia 4 e dia 3, tá? Então justamente essa essa tempestade tropical atingindo e causando danos. Então, tá aqui o nome, já colocou até o nome aqui, passou rapidinho, o vento sky tirou, mas tá já nomeado aqui, tá vendo aqui, B aqui, né? B aqui, aqui, ó, esse B aqui, o avanço, já tá até o nome, agora eu consegui, consegui, tá ali o nome, a tempestade, aere, tá? Então isso vai causar justamente danos, etc, e justamente, o, tudo isso, por causa do, 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 do laninha, né? atuação dessa área de, de, de alta pressão, atmosférica persistente no Japão, que provoca essa redoma de, de calor, tá? Então tem influência do laninha, que ajuda na formação dessas ondas de calor, a ausência de chuva por mais tempo pelo país, então, durante esse fenômeno, ao deslocamento das correntes de jato, que ficam a mais de nove quilômetros, de, de altitude, e da posição da alta pressão atmosférica, do norte do oceano pacífico, tá? Então justamente é isso, é um evento muito conhecido, agora, quando fala ali, né, 40, ah, vai fazer 40 graus de novo, então vamos lá, aqui já dia 4, né, algumas localidades do Japão, site oficial, tá? Tô aqui na Agência Meteorológica do Japão, tá? Dia 5, a previsão, dia 6, aqui, pela, essas localidades, não tá, não tá dando nada disso, tá? Então, vai dar, vamos dizer assim, uma, amenizada, até o dia 10 aqui, nessas localidades, aqui o sol volta a aparecer, lá pelo dia 10, dando 34 de, de máxima, mas o curioso fica por conta desse artigo. Quando eu falo, tem que tomar cuidado, é, inserir as ilhas urbanas de calor, esse artigo aqui, ele, fez a reconstrução, das temperaturas, desde 1721, tá? mas mesmo que pegue desde 1800, ele fala aqui, ele fala da JMA aqui, quer ver? De 1876, tá? Ele fala. Mas aqui, alguns dados, olha que bacana, tá? Junho, julho, julho, agosto, tá? Mas eu quero demonstrar, isso daqui, vamos mais aqui, tá? As variações de temperatura aqui, ó, em julho, tá? variações de temperatura em Tóquio, né? No mês de julho, 1721, 1995. É óbvio que você vai ter um aumento, é óbvio. O que que era Tóquio em 1721, em 1995? O que que é Tóquio hoje, né? Então, notem que, ó, o efeito de ilha urbana de calor, não pode ser, ah, menosprezado de maneira e forma alguma, e se, e no lugar disso, é, algumas pessoas, colocarem, né? Ah, colocar, vamos inserir a parte de, ah, mudanças climáticas, né? Que é um termo também, que sempre ocorreu, sempre ocorreu isso no planeta Terra, a gente tá falando de 4,7 bilhões de anos, pelo amor de Deus, tá? Ou, como eu gosto de denominar, ah, o aquecimento global, não sei o que, não, tá? Você tem o, o, o fenômeno, o fenômeno é bem conhecido, tá? O Laninha tá aí, né? O Laninha tá aí, vai gerar esse sistema, justamente, de alta pressão sobre o Pacífico, induz, né? Induzindo, um fluxo de ar, de sul a sudoeste, que trouxe o ar quente, da região tropical, e alimenta as altas temperaturas, então, isso já é bem conhecido, tá? Então, é sempre a mesma ladainha, chega verão, no, 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 no hemisfério norte, né? Deixa eu voltar aqui, chega verão, no hemisfério norte, chega inverno, no, agora, aqui no, no sul do país, e dependendo de algumas variáveis, tá? Igual o que que eu expliquei aqui no Brasil, ah, estamos em Laninha, por que que choveu tanto no sul? Você tem outras variáveis, tá? essas variáveis, essas variáveis são conhecidas, então, é isso que tem que ver, vir a público, como poucos fazem, poucos fazem isso, vem a, a público, explicar o, o, o fenômeno, o fenômeno que é conhecido, o fenômeno que, todo mundo sabe, que vai causar, ah, vai causar isso, vai causar, isso ou aquilo, né? Então, tem que se preparar, é, pra, pra isso daí, né? É o, é o que eu costumo falar aqui, tá? Então, você tem, ah, a gente não pode confundir, fenômeno com vulnerabilidade, então, os eventos, eles ocorrem, acontecem, já ocorreram, agora, o fenômeno, acontecendo em 1875, e um fenômeno, ocorrendo em 2022, é óbvio, o que tinha, o que se tinha, isso é importante citar, que bom que me veio isso na cabeça agora aqui, o que se tinha de conhecimento, e quando eu falo conhecimento, é, de uma maneira geral, é, inclusive de dados, de estações, né? E o que se tem hoje, né? Hoje se tem um sistema, é, observacional, de observação muito mais forte, do que em 1875, isso foi aprimorado, tá? Então, é muito mais fácil hoje, é, de você chegar, e colocar, esses dados, explicar o, o porquê disso, e não evocar, a terra da, da, os dados da, da terra da, da fantasia, ou então explica o correto, mas coloca o gancho pro, 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 pro errado, tá? É a mesma coisa de, de eu chegar aqui, e colocar, é, ah, este, está fazendo muito frio, né? Um dos invernos, é, mais rigorosos, e, no, no hemisfério sul, ou chegar e colocar, como os dados de, que eu apresentei, é, no vídeo passado, do doutor Roy Spencer, né? da, da troposfera, né? De, mais frio, em anos, tá? Então, cuidado com, com, com isso, com isso daí, não é assim que se trabalha, na, 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 na climatologia, mas, infelizmente, grande parte da, da mídia, grande parte da, da, da comunidade científica aí, parece que, tem, orgasmos múltiplos, ó, quando se tem, é, onda de calor, né? As ondas de calor, sempre tem um enfoque maior, do, do que as ondas de frio, e, lamentavelmente, vocês também embarcam na física do, do impossível, né? De, colocando que as ondas de frio, aqui no, no Brasil, também é culpa do, aquecimento global, pelo amor de Deus, né? Não, Laninha, causa, justamente, isso no, aqui no, no Brasil, quando é, inverno, lá no, no hemisfério norte, né? Verão, ele vai causar, justamente, isso daí, que nós estamos assistindo, ainda mais, porque, é, são Laninhas, ah, subsequentes, tá certo? Então, é isso, um forte abraço, tamo junto, não deixe de se inscrever, tá? Aqui no Alerta do Tempo, você está aqui, no meu canal, se inscreva também, no Ciência e Meio Ambiente, conteúdo com qualidade, veracidade, verdadeira metodologia científica, só aqui no Alerta do Tempo, e no Ciência e Meio Ambiente, compartilhe bastante, se inscreva, dê o joinha, dê o like, ative as notificações, quem puder realizar, essa colaboração, link já está, na descrição, tá certo? Forte abraço, tamo junto, e, nada, de pânico, segue o normal.